E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o Capuz da Morte de Rabadon. Antes de começar pra valer, eu só queria justificar o porquê que eu dei uma sumida aqui do canal nos últimos dias. Já faz mais ou menos uma semana que eu não posto vídeo e antes do último que eu postei, já faz um tempo também que eu não postava. Mas é porque eu tive a ideia de criar um aplicativo relacionado ao LOL e que vai ter bastante coisa bacana dentro dele. Algo que vai ter bastante a ver aqui com o conteúdo do canal, inclusive. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, mas por enquanto eu só posso falar isso conforme ele vai avançando nos estágios de desenvolvimento. Quando tiver mais pro final assim, eu já vou trazer mais informações pra vocês, eu vou trazer vídeo falando sobre ele e tudo mais. Porque vai ser uma coisa muito bacana aí que foca em ajudar vocês nas partidas principalmente. Mas enfim, é por isso que eu dei uma sumida, mas podem ficar tranquilos que o canal não morreu, eu vou continuar postando vídeo. Eu só tô realmente focando bastante nisso porque é uma ideia muito bacana que eu tive e que eu acho que pode dar muito certo. Mas então, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Capuz da Morte de Rabadon, um dos itens mais clássicos do jogo que existe desde os primórdios do LOL. A função desse item é amplificar o seu poder de habilidade, ele vai amplificar muito o seu AP. Ele custa 3.600 de ouro, é mais caro do que os itens míticos até, o item mais caro do jogo disparado. E na receita tem dois bastões desnecessariamente grandes, ou desnecessariamente grande, não sei agora qual que é o plural exatamente. Mas enfim, tem dois bastões aqui que vão te conceder no final das contas 120 de poder de habilidade. Esse item tem um passivo chamado Apogeu Mítico, que ele é realmente muito simples. Basicamente, ele vai pegar sua quantidade de poder de habilidade, vai ver quanto você tem ali e vai te dar mais 35% do que você tem. Então, quanto mais itens de AP você tiver, mais o Rabadon vai te entregar aqui no passivo Apogeu Mítico, é algo muito interessante. Consequentemente, ele é um item excelente para qualquer mago, só que não é tão interessante você fazer logo cedo, logo de primeiro item, por exemplo. Atualmente, não é muito comum para um mago você fazer um item que não seja o Mítico, justamente por causa do capítulo perdido e tudo mais, que te concede um poder muito legal na lane phase. Mas vamos supor que tenha alguém que invente de fazer o Rabadon de primeiro item, antes do item Mítico, justamente porque ele dá muito a pé, a pessoa fala Nossa, vou fazer dano aqui, porque dano vai me fazer ganhar o jogo. Acontece que não vai ser tão eficiente assim, justamente porque ele só vai ter os 120 de poder de habilidade do Rabadon. No final das contas, esses 35% aqui vão ser uma quantia legal, mas não vai representar tanta coisa assim, vai chegar por volta de uns 40 de AP aí que você vai ganhar. Não é tanta coisa assim quanto se você já tivesse com uns 300 de AP ou tivesse com 500 de AP. Então, por isso, de primeiro item assim não é tão interessante. De segundo pode ser legal, principalmente se você for uma Leblanc, se você for uma Saindra, mas o ideal é você fazer de terceiro item. Muitos magos, por exemplo, hoje fazem o Tormenta de Luden, depois fazem o Foco do Horizonte e aí precisam de um terceiro item. Um item muito bacana é justamente o Rabadon. Ele vai amplificar muito o poder de habilidade e você vai conseguir causar muito dano. É um Power Spike muito interessante para vários campeões magos. Pode ser também como no caso da Oriana, ela vai fazer o Tormenta de Luden ou pode fazer uma Leandre, dependendo da situação. Vai fechar o cajado do Arcângel, já vai ganhar um APzinho legal e aí bota o Rabadon depois para ampliar mais ainda esse poder de habilidade. Ou pode até mesmo ser uma situação em que você precisa fazer um cajado do vazio de segundo item, um Zônias e aí você faz o Rabadon de terceiro. Tem situações também que você vai demorar para conseguir fazer o Rabadon. Você vai precisar deixar para quarto item, para quinto item, mas tem situações que você vai querer deixar ele para segundo também, como eu falei, ou para terceiro item. Só existe algumas situações específicas que o jogo pode estar muito difícil e você precisa de determinados itens que não vão dar espaço para o Rabadon. Então, por exemplo, se você está precisando fechar uma build que tem cajado do vazio, você precisa de Morello, Banshee e Zônias. Um jogo que realmente está muito difícil. É um jogo que estão indo para cima de você o tempo todo e você precisa desses itens. Infelizmente, nessa situação o Rabadon não vai caber. Tem outros jogos também que você pode acabar não fazendo justamente por ser um item muito caro. Então, às vezes você está muito atrás no jogo ou então vai demorar muito para você fechar. Se você precisa de alguma coisa aí para agir mais rápido, você não vai conseguir fechar o Rabadon. Vai demorar muito, então você vai optar por fazer outro item. Mas, no geral, sempre que possível, tente fazer esse item porque ele realmente muda muito o seu jogo. E é basicamente isso. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é o Capuz da Morte de Rabadon. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e deixa seu comentário aí embaixo que é sempre muito bacana trocar essa ideia com vocês, beleza? Até a próxima. Valeu!